E aí galera, hoje eu vou fazer um vídeo, eu vou tentar pegar 5 estrelas no GTA V Online, quer dizer, modo história, vamos para o vídeo. Galera, estamos indo aqui na garagem pegar um T20, estou indo na garagem pegar o T20, vou dar uma turnada no Santos, e aí depois tem que ser o Calbum para pegar 5 estrelas. Então galera, quando eu voltar aqui, eu vou ser o T20, toque. Galera, eu vou ensinar o truque para vocês, olha, você está vendo né, não tem nada. Galera, não é edição, é, é o truque mesmo. Está cuidando ele? Quando não tiver nada do Santos, não se volta. Galera, é o melhor que não escorre aqui no GTA, sem depressão do jogador aqui. É o jogador aí galera. Galera, eu vou fazer, pegando as trilhas e ele vai fazer... Eu vou em tudo lugar, porque daí, se não é só o Lino, vai devagar. Vai ter um vídeo que roubar o Spider, ele tentou invadir o Fortrancourt, né? Será que eu vou morrer um pouco? Rápido? Eu vou dar uma turnada, eu vou pegar T20 também. Galera, a gente vai para o T20 aqui. Galera, a gente não vai ter 20 aqui. Olha lá. A gente vai para o T20 aqui, só tem R$10. A gente vai para o Lino, vai para a frente só. E vai ter um, 3 votos. Galera, eu vou pegar. Ai, eu vou pegar. Ai, eu vou pegar. Tinha que licença aqui para mim, fila minha. Tinha que licença ao Lino! Mulher! Tinha que licença de 그런데 racing. Tinha lá nasce E aí Vamos matar o game Vamos matar o game Vamos matar o game Só o policial Só o policial Vamos matar o mundo Vamos matar o mundo Vamos matar o cara Vamos matar o cara Quem acha que esta de moto Mas vai de carro também A gente ainda não tem nada Sem morte, sem nada A gente não fez isso A gente tem a delegacia Pega a bomba Passa o policial Vai, vai, vai Passa o policial Passa o policial Tá tensa Tem que ficar rebocadão Só o tono Motor Motor quase do nada A gente tem que ficar Só sofre aqui E depois é choque A gente tem que ficar Atira Mata, mata Resistindo Vai, 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 vai Tá ficando na boliça Estou na boliça Tem que ficar É muito A boliça eu tenho de boa cabeça, eu tenho vindo e já está bicudo eu tenho vindo e já está bicudo abre o portão né, eu não sei sair fora, abre o carro mesmo eu estou batendo em todos os lugares tá tenso, a polícia é um burro ficou batendo, são bons que demais volta o Thor que eu vou usar galera se vai morrer sozinha em vez de matar o que será que é isso? vou ver a condição o que será que é isso? vai me determines que é isso vai à bola você vai parar não vai, não vai, não vai como é que eu tenho? como é que eu tenho? não, eu tenho a minha interrupção willens, eu tenho aqui E agora mola, os estouram pneu e helicóptero. Agora sim que fica mais fácil. Fugiu. E agora sim que derrubou. Agora vou ver qual é a helicóptero melhor. Eu devo sair de cima na cama. Nossa, os estouros eles vão ver sem morrer. Sem cair nada. Cadê? Eu nem morri ainda. Só que ia acertar. A música de um monstro adentro. Não dá pra ver nada. Como eu tenho. Três estrelas. Tá tenso. Ai que burro. Dá zero pra ele. Não. Você importa agora. Tá tenso. É um cara bom agora. Agora tá ficando. Tem demência? Puta que pariu. Eu vou cair. Teve hit boy galera. Sabia? Putu, você não vai abrir essa direção. Vai por cima. Mas agora tem que pegar outro carro. Teve 2000 graus. Estes no vento é a pessoa. Imbé por cima. Tentou puxar. Ele já fugiu. E agora? Tá botando pressão, tá pegando pressão Só que galera Tentei pegar as três cinco coroas As cinco estrelas aqui no GTA, né? Vocês viram que eu não consegui? Mas eu tentei aí galera, tentei A meta é ter 10 likes, né galera Bicho foi top, foi top Esse bicho vai sair pro meu canal principal, né Vai ter um salão Tchau